Oi meus amigos, hoje eu tenho aqui uma carne maravilhosa, uma 100. Olha só que carne macia, se você gosta de uma carne macia e bem passada, você encontrou o lugar certo. Tem duas coisas que eu sempre falo, faca afiada e carne macia, não faz vergonha no... This is a special flavor. Bom, já que alguns amigos já sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu vou ali no mercado e pego uma 100 dessa, linda, e eu corto os músculos delas todos separados. E aí eu tenho prazer de poder desfrutar dos pedaços e conhecer o sabor.